Imagine a seguinte situação, você acorda, olha pela janela e percebe que está tudo escuro. Logo, você pensa, bom, acordei cedo demais e ainda está de madrugada, por isso que está tudo escuro. No entanto, você pega o relógio e percebe que já é de manhã e a não ser que esteja ocorrendo um eclipse solar total, o sol provavelmente desapareceu. O que aconteceria depois disso? A humanidade estaria fadada à extinção? Bom, vamos descobrir. Oi, gente, eu sou Alexandro Mota, sou o fundador aqui do projeto Mistérios do Espaço. Desde já, peço a todo mundo que se inscreva em nosso canal e já vai deixando o like neste vídeo. Antes de tudo, essa é, obviamente, uma situação totalmente hipotética, pois não há maneira alguma do sol desaparecer de repente. Nossa estrela brilhará intensamente por mais alguns bilhões de anos e não há com o que se preocupar quanto a isso, mas graças à nossa imaginação, podemos entender os impactos que isso teria com o nosso planeta caso viesse a acontecer. Se o sol sumisse do mapa, pelo menos pelos próximos oito minutos que se sucedem, não teríamos ideia alguma de que o sol realmente se foi. Nós ainda o veríamos no céu no lado dia da Terra. Afinal, a luz demora todo esse tempo para sair da superfície do sol e chegar até aqui viajando na velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo. Além disso, a estrela é o que chamamos de ponto de ancoragem do sistema solar. Com 333 mil vezes a massa da Terra, o sol exerce uma forte atração que mantém todos os planetas trancados em suas órbitas. Se toda a massa do sol desaparecesse de uma hora para outra, a nossa órbita deixaria de existir e seríamos lançados em direção ao espaço profundo a uma velocidade de 108 mil quilômetros por hora, que é a velocidade que o nosso planeta está viajando ao redor do sol. Sem a gravidade para nos prender, esse seria o destino da Terra, ser lançado em direção ao espaço interestelar sem rumo algum. Apesar do sol fornecer o calor que precisamos para viver aqui neste planeta, se ele deixasse de existir, não resfriaria na verdade de uma vez por todas, mas o calor duraria sim algum tempo. Em poucas semanas, no entanto, morreríamos congelados na temperatura do espaço profundo, que é algo próximo de 272 graus negativos. A escuridão também não seria total, afinal, as estrelas ainda brilhariam e a eletricidade continuaria funcionando por algum tempo, para que as cidades permanecessem acesas pelo tempo que a energia conseguisse durar. No entanto, quando a temperatura finalmente caísse abaixo de zero, a água das hidrelétricas começaria a congelar e as turbinas parariam de funcionar, sobrando apenas reatores nucleares e baterias. E a lua? Bom, também nunca mais haveríamos, já que não possui luz própria e depende da nossa estrela para conseguir iluminar todas as nossas noites aqui. Nossa única companhia no céu seria as estrelas distantes que nada poderiam fazer para conseguir nos aquecer. Sem a proteção magnética do Sol, os raios cósmicos de alta energia vindos de galáxias muito distantes atingiriam a Terra sem maior problema, o que poderia causar sérios danos à nossa saúde e até favorecer ao surgimento de câncer, já que esses raios conseguem alterar a estrutura do nosso DNA. Viu só? Não seria nada bom se o Sol realmente deixasse de existir. No final, a vida como a conhecemos deixaria de existir ou teria que se adaptar para sobreviver à nova Terra congelada. E é provável que apenas micro-organismos abaixo da superfície pudessem sobreviver graças ao calor do núcleo da Terra, que eventualmente também acabaria. De qualquer forma, o cenário não é nada agradável. Mas a parte boa disso tudo é que não há como o Sol desaparecer de repente, pelo menos não pela forma como as estrelas funcionam atualmente. O processo de fusão nuclear no interior delas geram energia por bilhões e bilhões de anos. E ainda quando cessam esse processo, sobra um núcleo e calor residual que dura outra infinidade de tempos. O resumo disso tudo é, o Sol é muito mais importante do que nós imaginamos. Bom gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o like aqui, comentar aí embaixo o que você achou deste conteúdo e agora tá aparecendo na tela dois vídeos pra você escolher o que você acha mais interessante pra você continuar assistindo. Até a próxima!